Música Na bola parada, atenção cobrada, dentro da área, passou, tocou, ela vai chegando, o cabeceio, toque! GOOOOOOOL! Final de gol! GOOOOOOOL! É festa! É gol do Náutico! Pra você acompanhar na tela o bate e rebate dentro da área, você confere no replay A jogada, o oportunismo dele, Matheus Carvalho, camisa 11 Coloca pro fundo do gol, e empata o jogo aqui nos aflitos Agora Náutico 1, River 1 O Matheus com o Jean, Jean fez o cruzamento, olha o desvio pro gol! Tá na rede! GOOOOOOOL! 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 É do Timbu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A torcida faz a festa no Mendonção! A jogada na esquerda do William, ele fez o passe pro Jean, entrou na área, o toque pro meio da área E ele, ele, Paiva, o Paraguai, o Paiva, tava no lugar certo na hora certa, pra mandar a bola pro fundo do gol! GOOOOOOOL! Explode de alegria o torcedor ao virrubro em tor... Vem bola pra área, Jean bateu fechado, toque de cabeça! Tá na rede! GOOOOOOOL! É do Timbu A cobrança milimétrica com GPS na cabeça dele Fernando Lombardi foi lá no terceiro andar o zagueirão do Náutico Cabeceou para o fundo da rede Balançando a rede do Giovani mais uma vez aqui no Mendonção É o segundo do Timbu A torcida comemora em todo o Brasil Festa ao Virrubra mais uma vez Gol de Lombardi Náutico Jean Carlos Gol Do Timbu Pode partir para o abraço Jean Carlos Arriscando de longe No cantinho No cantinho Dando a resposta imediata E reduzindo o prejuízo Agora Dois Botafogo Um Náutico aqui no Almeidão Aí o Jean Carlos Levantou na área O desvio Bola sobrou Olha o perigo Toque de cabeça Sobrou Bateu para o gol Para o gol Para o gol Para o gol Ronaldo Do Náutico Ronaldo Alves Camisa 3 É gol de zagueiro Ele sai levantando a galera Emocionando O técnico Gilmar Dalpozo No início do primeiro tempo O Timbu larga na frente E a torcida agita As arquibancadas Do estádio dos aflitos Levantamento Posição legal A bola sobrou Ficou quicando na grande área O desvio de cabeça Chegou Ronaldo Alves Camisa 3 Tocou no contrapé Do goleiro Mandou para o fundo da rede Sacudindo a rede do esporte Pela primeira vez no jogo Na verdade ainda chegou A tocar nela O Luan E aí mandou contra O próprio gol O desvio não foi suficiente Para colocar para fora Ronaldo Alves Rega para a meia Soltou Com o Jean Carlos de longe A risco bateu Goleço 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 do Nautico Jean Carlos Camisa 10 O aniversariante do dia Fim de oito anos E um golaço Para ser a cereja do bolo O segundo gol do Náutico nesta noite, a bomba no meio da rua, mandou um canudaço, mandou a sapatada de longa distância no ângulo Inapelável, inalcançável, pro Luan do Esporte, que foi buscar a bola no fundo do gol, Jean Carlos, camisa 10 Hereda, Hereda balança pra cima da marcação, levou vantagem, tapa na frente, pro gol, essa bola sobra, vai entrar Gol do Náutico! Gol! Gol! Estão também ajudando, a bola lançada, cruzamento na grande área, o desvio! Gol! Gol do Náutico! Gol! Gol! O timbu sai na frente do estádio Rei Pelé em Maceió! Luanderson tocou nessa bola, né? Cruzamento do Jean Carlos, cruzamento no escanteio agitando a galera do Náutico, a galera vibrando nas arquibancadas do estádio Rei Pelé, o cruzamento, olha, fechadinho, com a ponta da chuteira! Hereda passou pela marcação do Eric, passa pelo segundo também, do terceiro também, vai fazendo fila, Hereda jogou no meio, vem o Náutico, vem o Náutico, Jorge Henrique, bateu! Gol! Gol do Náutico! E põe fogo no jogo do estádio Rei Pelé em Maceió! Perto dele também o Dudu, Jean Carlos, bateu para o gol! Gol! Do craque do jogo do Náutico! Jean Carlos! Não foi nem aquela pancada que a gente sempre espera dele, né? Dessa vez foi com jeito, Jean Carlos carregando esse time nos ombros, com muito desfalques, nove desfalques do time do Náutico, aos 46 do segundo tempo, manda para o fundo do gol, no cantinho do Edson Marden, que até foi na bola, mas não conseguiu alcançar, três para o Náutico, dois para o CRB, como eu falava, é o gol, muda a voto agora, né, Fernando Campos? Eu falava, não tinha nenhum problema, vamos esperar, está no regulamento, vamos esperar o final do jogo, né? Eu falava, não tinha nenhum problema não passou, nem caro com demais demais, mas aqui eu falava, não tinha nenhum problema, não tinha nenhum problema, você deixava de seguir para onde Jess pede uma comentários, e aí mas aqui nós não criação uma thingsália, O que é isso?